O primeiro livro de Reis, capítulo 3, como você está olhando para a sua família? Você está olhando pela palavra ou sem a palavra? Primeiro Reis, capítulo 3, versículo 6. Nós temos que ver como é que estamos olhando para a nossa casa. Diz assim, capítulo 3, versículo 16, não é 3, 6 não, capítulo 3, versículo 16. Então vieram duas mulheres prostitutas, duas mulheres que tinham uma vida errada. Ao rei se pousseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres, ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa. E tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher. Porquanto se deitaram sobre ele. E levantou-se a meia-noite. E me tirou o meu filho do meu lado. Dormindo a tua serba. E o deitou no seu seio. E a seu filho morto, deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Aqui tem muita revelação para nós. Primeiro, ela dizia assim, não havia mais ninguém em casa. Quando nós estamos no erro, quem está conosco, irmão? O diabo. Quando o diabo está presente, ele faz o quê? Mata, rouba e destrói. Não estou querendo trazer aqui, entenda bem, um conceito logo de cara na sua vida. Mas muita gente tem que aprender isso. Se você está com uma vida errada, você está com a porta aberta para o diabo entrar, irmão. Na sua casa. Às vezes nós estamos lutando pela nossa família. Nós estamos lutando pela nossa casa. Mas eu pergunto, a nossa vida está no altar de Deus? Nós estamos andando com Deus? Porque se estamos fazendo algo errado, nós estamos tendo a companhia do inimigo conosco. Aqui eram duas mulheres prostitutas. Pelo amor de Deus, que alguém seja aqui. Mas alguém pode estar vivendo aqui. Somente. Alguém pode dar alguma prática comercial, alguma prática, vamos dizer assim, profissional. Alguma prática até espiritual. Eu falo isso constantemente. Tem pessoas que ficam zangadas comigo. Quando eu falo que tem gente, não, parceiro, eu tenho uns dons que Deus me deu, Deus que eu nasci. Para com isso, irmão. Só em um caso espiritual. A Bíblia diz que não se coloca um vinho novo no atrizério. Todos pecaram e destituídos foram na glória de Deus. Nós estamos sempre separados de Deus. Mas não tem esse pessoal que diz, não, Deus de pequeno, que Deus me mostra as coisas. Eu vejo as coisas antes de acontecer. Desde criança, cuidado, pede alguém para orar por você. Verdade, é coisa séria. Mas, então, só isso aqui já basta. Verifique se você não está tendo algum comportamento fora da palavra. Se não está tendo algum comportamento que é contra a palavra de Deus. Você está trazendo o inimigo para dentro da sua casa. A mulher disse, só estávamos nós duas. Não tinha mais ninguém em casa. Estava, estava o diabo. O que é isso? Estava o diabo. Duas mulheres prostitutas. Duas mulheres que praticavam coisas erradas. Mas não é só isso. Qualquer que seja o erro. Quando você separa de Deus, você dá lugar ao diabo. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Leia a carta, depois eu vou falar na segunda parte. Um pouquinho mais, na outra parte. Não vou citar esse assunto hoje ainda não. Mas, na carta de Efésios, aos Efésios, ele diz, não deis lugar ao diabo. Que é Efésios 4, 27. Mas não está na segunda parte não. Só dei esse toque agora. Então, voltando aqui. Outra coisa diz. Eu fui de idade de mamar, meu filho, à meia-noite. Acordei e fui de idade de mamar. Às vezes, nós estamos olhando para dentro de casa. Mas não estamos olhando à luz de Deus. Mesmo que não esteja erro algum, não, pastor. Você falou de práticas erradas. Glória a Deus. A minha vida está no altar de Deus. Eu procuro fazer tudo certinho. Parabéns. Temos que fazer. Não só, entenda por nós, mas também pelos outros. Para não darmos escândalos. Não é verdade? Que as pessoas não se escandalizem com o nosso comportamento. Com a nossa grosseria. Com a nossa estupidez. Uma porção de coisas. Então, nós temos que verificar isso. Mas, o que acontece? Ela está dizendo aqui. Olha o que vai dizer para nós assim. E levantando-se meu de manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia dito. Aqui está a mensagem. Nós temos que olhar para os nossos filhos, para a nossa casa. Não por aquilo que estamos vendo. Porque, sem a luz de Deus, sem a palavra de Deus, nós temos que olhar pela ótica da palavra. E a palavra diz o quê? Salmo 127. O que a Bíblia fala dos filhos? Só aqui para você entender, Salmo 127, versículo 3. Está bom? Ele diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor. Então, se eu olho para o meu filho sem essa palavra, eu posso ver ele num comportamento errado. Numa prática errada. Se eu olho ali, eu entro em desespero. Deus, esse é o filho que o Senhor me deu? Meu filho drogado? Meu filho embriagado? Meu filho prostituto? Meu filho rebelde? Meu filho isso? Meu filho aquilo? Você não consegue ver. Você está vendo o seu filho à noite. Você está vendo o seu filho sem a luz de Deus. Não querendo ser repetitivo, mas sempre cito aqui o Salmo 119, versículo 105. O que ele diz lá? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Então, eu tenho que olhar o meu filho pela luz da palavra. Não é meu filho, é qualquer pessoa da minha casa. Porque está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E se eu quiser ampliar esse conceito, eu tenho que olhar para o ser humano, por pior que ele seja. O mais cruel que ele seja, eu tenho que olhar que Deus pode transformar a vida dele. Ele pode se tornar um homem que é mau hoje, uma pessoa que é monstruosa hoje. Mas nós não olhamos, olhamos assim, esse filho do diabo. Esse filho do cão. Esse infeliz, esse miserável. Essas palavras, esses adjetivos bonitos, entre aspas, né? Que nunca devíamos falar a respeito dos outros, nós falamos. O que nós tínhamos falar? Deus, se ele te conheceu, só muda a vida dele. É verdade, porque para Deus não é impossível. Nós temos que pregar o evangelho a todo mundo. Sempre lembrando de Saulo de Tarso. O grande perseguidor de cristãos que se tornou o grande cristão. Por quê? Porque teve alguém que intercedeu por ele, alguém que acreditou. É o que nós temos que fazer. Mas voltando para esse entendimento agora. Jesus falou em João 8, 12. O que ele diz? Falou em Jesus outra vez. Tem que falar mais vezes, irmão. Não dizia que é zangado quando você ouve a mesma coisa algumas vezes. Tem que dizer, não, mas calma. Às vezes tem que falar constantemente. Falou outra vez. E tem versículos da Bíblia que Deus vai falar conosco constantemente em cima dele. Enquanto você estiver no evangelho, você vai ouvir. Esse que você acabou de ouvir agora. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Quantas vezes tem que falar conosco. Nós estamos tirando os olhos da luz. Nós não estamos seguindo a Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas terá a luz da vida. Nós não estamos seguindo Jesus. Nós estamos seguindo o que estamos vendo. Então, por isso nos assustamos. Por isso entramos em pânico quando estamos vendo. Meu Deus. Meu filho está morto. Espera aí. Mas quando ela levou para a luz do dia. Aí ela viu que aquele não era o filho dela. Leve para a luz. Quer dizer, comece a ver as pessoas pela palavra de Deus. Comece a ver a sua casa pela palavra de Deus. É como um diagnóstico médico. Doutor, está certo. Tem lá aquela lesão. Tem lá aquela normalidade. Entendo? E o que você faz? Está maldiçado essa normalidade. Aí você começa a olhar o seu corpo como pela palavra de Deus. Pelas feridas de Jesus. Eu fui sarado. Está maldiçado essa doença. Vai lá. No tratamento. No que forma. Vai maldiçoando. Você vai tomar posse da benção. Ainda nesse entendimento aqui. Para não ficarmos fora disso. 1ª de João. Capítulo 1. Versículos 5, 6 e 7. Leitura rápida. 1ª de João 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz. E não há dele treva nenhuma. Deus é luz. Deus está na sua palavra. Aqui está o esconderijo do Altíssimo. Entenda? Aqui está a casa de Deus. Então, Deus é luz. Versículo 6. Se dissermos que temos como querendo, mentimos e não praticamos a verdade. Querendo. Sou de Deus. Eu não concordo com a palavra dele. Concordo com o que eu estou vendo. O que eu estou vendo? Um filho no álcool, um filho nas drogas. O marido assim, a esposa assim. Eu olho o ser humano. Acho que Deus não tem poder para transformá-lo. Recebo um diagnóstico. Entro em desespero. Por quê? Porque eu não estou em comunhão com ele. Não estou em comunhão com a palavra. Eu tenho que ter comunhão com a palavra. Não comunhão com aquilo que eu estou vendo. Mas comunhão com aquilo que Deus diz. Então, se Deus diz. Já ouviram quem falar? Deus falou. Está falado. Eu vou ficar com quem Deus. Mas não conseguimos. Por quê? Porque não conseguimos andar por fé. Aí, depois eu leio para você. Eu tenho que ler o sede. Então, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Então, nós temos que ter comunhão. Comunhão. Pode ser um fascínora, né? Como alguém disse, né? Eu digo, Deus salve essa pessoa. Que ele te conheceu, você vai mudar. E essa é a comunhão. Mas vamos falar da família que estamos falando hoje. Aí, na segunda carta aos Coríntios, 5, 7. O que ele disse lá? Porque andamos por fé e não por vício. E eu pergunto, como é que você está andando? Você está andando por fé? Entenda bem ou por vício? Repito, o que eu vejo me assusta. O que eu vejo me amedronta. Mas eu vou ficar com aquilo que Deus diz. E aquilo que Deus diz me fortalece. Quer dizer, me levanta. Ou aquilo que Deus diz alegra o meu coração. É isso que nós temos que fazer. Ela disse a Senhor. Fui dar de mamar o meu filho. Ele estava morto, Senhor. Imagine. Que dor. Eu estava gostando de uma senhora. O esposo faleceu. Entenda? Homem de Deus. Foi para a glória. Mas passou quando, puxa. Quando acordei, ele estava gelado já. Já estava na glória já com Jesus. Era um homem de Deus. Mas na hora deu o desespero, né? De aquele pânico. Aquela aflição. Imagina uma criança. Ela foi de dar de mamar. Porque ela estava morta. Mas aí, Senhor. Ela falou para o Salomão. Eu peguei e levei ele para a luz. Na luz do amanhã. Tipo, quando eu fui dar de mamar para ele, eu estava morto. Mas quando eu olhei pela luz. Eu vi que aquele não era o meu filho. Então, essa é a lição que estamos fazendo. Esse paralelo. Que nós pegamos e olhamos sem a luz de Deus. Sem a luz de Deus, nós ficamos muito mânico. Sem a luz de Deus, nós nos abatemos. O que houve? Com câncer. Mas pela luz de Deus, para Deus não é impossível. Aí você alega o seu coração. Não, mas para Deus não é impossível. Eu fui curado pela sede de Jesus. Eu vou amaldiçoar essa doença. Eu vou invocar o poder de Deus. Se câncer não vai prosperar. Mas câncer. Mas que câncer que o metáceo que for. Para Deus não é impossível. Então, quando nós olhamos sem a luz da palavra. Deu para entender? Nós estamos olhando, entenda bem. Sem Deus. Olha com a ótica da palavra. Você vai vencer, mas você vai ter muitas vitórias. Então, voltando aqui para não perdermos o que falar. Versículo 21. Capítulo 3, 21. E levantando o meu pela manhã. Para dar de mamar no meu filho, esse que estava morto. Meu Deus. Que choque. Mas, mas, mas. Atentando pela manhã para ele. Meu irmão, olha para a palavra. Atente para aquilo que Deus diz. Atenta para aquilo que está escrito. Aí você vai se alegrar. A palavra de Deus faz isso conosco. Ela nos dá essa força. Nós temos que olhar. Não é só. Repito. Eu não quero falar só para a família. É para tudo. Mas, por isso que nós vivemos muito estressados. Porque não conseguimos olhar pela palavra de Deus. Olhamos achando que a pessoa não tem jeito. Aquele cara. Esse mundo está cruel. Esse mundo está perdido. Esse mundo é do diabo. Não, não. Você nunca leu o que a Bíblia fala no Salmo 24? Esse mundo é do diabo. Não, não. A Bíblia diz que com o seu sangue Jesus comprou para Deus, homem de todas as tribos, línguas e nações. Pode ter certeza. Se nós não íamos evangelizar. Não tem esse negócio não que Deus já sabe quem vai para o inferno, vai para o céu. Ué, não sabe não, pastor Jânio? Por que ele mandou pregar o evangelho então? Não tem esse negócio. Essa predestinação é entendida de maneira errada. Aquilo não é individualizado. Tem pessoa que já está marcada para ir para o inferno. Não tem. Ele mandou pregar o evangelho. Veja, os ninivitas seriam destruídos. Mas o Jonas foi lá. Quem eram os ninivitas? Inimigos de Israel. E Deus, ele foi lá e pregou para o arrependimento. Se arrependa, hein? Porque se não virar isso e aquilo. O rei de Nínio, o quê? Pessoal, até os animais. Todo mundo jejuando. Cachorro latindo. Tem água não, meu filho. Vai ficar sem água hoje. Hoje é jejum completo aqui em casa, até para os cachorros, né? Mas não vai fazer isso não, tá bom? Foi uma coisa lá dele, lá que ele sentiu de fazer. E cobriu todo mundo com uma de saco, até os animais. O arrependimento. Não tem água, não tem nada para ninguém, não. Ficou lá. Foi todo mundo. Voltando à seriedade. Não tinha jeito. Eram inimigos. O Jonas não queria. Parece que nós temos o espírito de Jonas, irmão. Nós queremos que a família do marido, né? A senhora quer que ela se perca. O senhor quer que a família da esposa? Não. Deus quer que toda a sua família seja salva. Então, essa é a palavra inicial. Vai ter mais. Tem muita coisa que Deus quer nos dar. Amém? Carta de Paulo ao povo de Éfeso. São outros Efésios. E os seis cultos, essa mensagem é diferente, tá? E diz assim. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Isso que é bonito. Como é que Deus, né? Ele nos trouxe a vida quando não tínhamos. Um no álcool, outro nas drogas. A palavra de Deus foi entrando. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus vai entrando em nós, entenda bem, através da nossa fé. Às vezes, através da oração de alguém que vai orando e a vida de Deus vai nos cercando. A minha oração, no meu caso, a oração da minha mãe, dos pastores, missionários. Foi me cercando e a vida de Deus foi entrando em mim. Quando a vida de Deus entra, aí já não tem mais prazer, entenda, no álcool. Porque viu que ele falou, começou a não ter mais prazer na bebida. Mas antes, isso é importante. Antes da vida de Deus entrar em nós, por nós, às vezes ela entra em nós pela oração, pela intercessão de alguém. Essa vida vai se manifestando em nós. De uma tal maneira que eu não aguentava. Eu lembro uma vez, que eu estava na bebida ainda, estava no mundão. Eu fiquei todo vermelho aqui, assim, o homem falou assim, rapaz, estão colocando remédio na tua comida. Você para ir bebendo, não era, depois eu vi, era a minha mãe ungia só a comida. Mas mais do que a unção, era a oração, irmão. Dos pastores que estavam ali, do missionário. Quer dizer, a vida de Deus vai entrando. Nós estamos mortos nas ofensas, nos vícios e tudo. Mas aí a vida de Deus entra em nós. Por isso que a pessoa não vê. Daqui a pouco, você lembra aquela história? Se tornou um filme depois, questão de escolha. O homem disse para o missionário, missionário, sempre a minha, minha esposa, sempre a minha, minha esposa, sempre respeitei minha esposa e tudo. Mas apareceu uma, como diz lá, se for para lá, apesar, se me perdoe que eu não sei lá no Rio, se usava muito esse termo. Mas apareceu uma serigaita, já ouviu falar esse termo? Apareceu uma cidadã, entenda bem, que parecia que não tinha nada a ver, a moça era direita, o negócio era ele, ele que via ela daquele jeito. E eu comecei a sentir algo, sabe, meio falando para o missionário. A mão eu olhava, porque aí ela ia levar os documentos, ela era uma secretária, ia levar os documentos para assinar, eu olhava para a mão dela, parecia a mão de seda, a mão mais bonita que eu já vi na vida. Você vê como é que o demônio cega a pessoa. Aí deu assim, depois, eu comecei a reparar na ideia, parece o nariz da perfeição. Eu amava a minha esposa, como é que eu mais estava sentindo aquilo? Eu não vi a hora de chegar no trabalho para ela chegar, para fazer os documentos. Eu comecei a sentir aquilo. Um dia, mas eu sabia que aquilo não era certo. Eu sempre acompanhei o senhor, o missionário, o senhor estava na tela, aí o senhor falou tudinho, falou assim, esse é o demônio. Ele falou assim, e eu fiquei dizendo na televisão, quando o senhor orou, o senhor é o demônio que está cegando esse homem. Você sai da vida dele, em nome de Jesus. O meu corpo, eu acho que estremeceu ali. O missionário foi demais, no dia eu cheguei lá. Eu reparei, o nariz dela era torto. Eu olhei para a mão dela, até enrugada e tudo. Por favor, a moça não tinha nada a ver com isso, se você entende. Mas o que aconteceu? Quando nós oramos, olha o que ele está dizendo para nós. E vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Quer dizer, a vida de Deus começa a entrar na nossa vida, pela intercessão de alguém, pela oração de alguém. E às vezes até pela nossa fé direta, quando começamos a ler a Bíblia. Aí ela vai passando em nós, vai entrando em nós. E nós começamos então, já não sentir prazer naquilo que sentíamos. No meu caso era o álcool, não é? Não sentia, não bebia. Enquanto havia aquilo, até o cheiro incomodável. Era a vida de Deus entrando. E à medida, entenda bem, que a vida de Deus vai entrando em você, você fica até chateado quando você se descontrola. Rapaz, não agir como homem de Deus, não misericórdia. Até você pode ter 20 anos no Evangelho, 30 anos no Evangelho, 40 anos no Evangelho. Mas à medida que você quer ver, nós ficamos distantes um pouco da palavra. E quando nós deixamos a palavra dela, traz a vida de Deus de novo para nós. E aquela vida, Jesus está muito nervoso hoje. Jesus estava assim, você tem que vir buscar mais essa vida, se envolver com Ele. Eu tenho despertado o pessoal para a oração, irmão. Ontem eu perguntei para uma jovem pregadora, um pastor. Quando você orou uma hora? A última coisa, você orou uma hora? Ela disse assim, não está bem, tem que ser constante. Nós temos que manter, quer dizer, ter esse contato com a vida de Deus. Nós temos que ir à frente, senão eu vou ficar filosofando aqui. Aí ele diz assim, que em que outro, no outro tempo, andar segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. Do espírito que agora opera, no espírito da desobediência, é verdade. Estava falando do futebol, não era assim, mais ou menos? Às vezes nós tínhamos até a ordem de uma pessoa por causa do time dela. Tínhamos. Claro, não está dizendo que não tem essa coisa, não. Eu citei, eu tenho citado esses dias, não é mensagem para agora, mas também fica. Que é Provérbios 24, 17. Nós não devemos nos alegar quando alguém tropeça. Ele diz assim, quando caiu o teu inimigo, não te alegres. Nem quando tropeçar, se regozija o teu coração. Aí eu fiz um paralelo. Por favor, não estou dizendo, entenda bem, que você não pode torcer com um time. Não, fiz um paralelo. Eu falei que eu estava em Belo Horizonte, que é lá um tempo da igreja. E um dia eu estava jogando o Atlético Mineiro, é um clube de Minas, com um time lá da Argentina. E o time da Argentina ganhou. Quando acabou o jogo, soltaram tantos fogos. Falei assim, rapaz, será que eu estou na Argentina? Não sei. Mas por quê? Porque o Cruzeirense se alegrou. Não é verdade? Como é aqui, não é verdade? O Corinthians joga com o time lá da China. Aí o Corinthians perde. Aí soltaram um fogo assim. Será que tem muitos chineses aqui? Apesar de ter. Mas não, é os outros times que fazem. Mas é uma coisa do mundo, é uma coisa normal. Por favor, só fiz um paralelo. Mas será que isso não acontece conosco? Nós não podemos. Não podemos. Mesmo que a pessoa tenha feito uma maldade para nós. Mas por quê? Voltando para Efésios. Porque nós não andamos segundo o curso deste mundo. Isso é quando o monte, mas não é para nós. De maneira alguma. Não pode. Não pode de maneira alguma. Tem até uma vez uma suspensão da guerra. Não sei se você já leu sobre isso. Que foi na época da Segunda Guerra Mundial. Olha a primeira. Acho que foi a Segunda Guerra. No dia de Natal, eles pararam a guerra. No dia de Natal, eles pararam a guerra. E os adversários se confraternizaram e tudo. Porque era guerra. Entendeu bem? Mas não é, por exemplo, que o Brasil tem a raiva do Argentino. A gente vai em guerra. No cerveja tem guerra. Na verdade, você está ali no combate e tudo. Mas não pode ter ódio. Foi o caso do Jonas que eu citei na primeira parte. Quando Deus mandou pregar o arrependimento para Nívia, ele não quis. Porque ele levou para outro campo. Ele queria a morte deles. Se a Selejão, no capítulo 4, o João falou assim, eu pude por causa disso, que eu não queria ir lá. Por causa disso, quando o Senhor me deu a ordem, eu fui embora. Eu fugi e disse, não, não vou, porque eu sei que Deus é misericordioso. E esse povo vai se arrepender. Se esse povo se arrepender, esse povo não será destruído. Eu quero que esse povo seja destruído. Será que você quer que a amante do marido seja destruída? Ou amante da esposa? Ou ex-amante? Ou alguém da família do seu marido? Ou alguém da família da sua esposa? E por causa disso, o inimigo está entrando. E ele está matando, roubando, destruindo. Você está convivendo com ele. Lembra? Mas se o pastor Jaime, você tem que verificar. Nós não andamos segundo o curso desse mundo. Versículo 3. Entre os quais, todos nós também antes andávamos. Nos desejos da nossa carne. Não só o desejo imoral, pecaminoso, né? De atútero, de fornicação. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Como os outros também. Mas não somos mais. Hoje somos diferentes. A nossa família tem que ver isso. O velho exemplo. O velho teatro. O marido chega e diz, esposa, minha irmã virá em casa. Para almoçar conosco, domingo. Ela, que bom. Vamos fazer uma comida bonita para ela. Gostosa. Mas é minha irmã, você nunca gostou dela. Coisa do passado. Ele vai notar. Esse negócio de igreja muda mesmo, hein? Ele vai ver depois que não é igreja, é Jesus. Que Jesus mudou mesmo. Ele vai entrando, é isso que acontece. As pessoas devem notar isso. Mas se notar revanchismo. Ah, mas você sabe que eu não gosto dela. Vai trazer aí. Acabou meu domingo. Já acabou meu final de semana. Quem está falando isso? A mulher que está na igreja. Ela está na igreja, mas não levou Jesus para casa ainda. Quer dizer, ela está indo a fim da vida de Deus. Tem que deixar a vida de Deus entrar. O que é que a vida não fazia? O que está no pensamento. Puxa, mas ela me fez tanta coisa. Ela nunca gostou de mim. Ela sempre torceu para eu acabar com o irmão dela. É de separar do irmão dela. Agora ela vem na minha casa. Mas, glória a Deus, uma grande oportunidade de eu mostrar que a vida de Deus está em mim. Vou tratá-la com educação. Vou tratá-la com amor. Não com fingimento falsa, não. Porque a vida de Deus está em você. Tem um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. E a mulher recebe em casa o homem que matou o pai dela. E o marido dela está evangelizando esse homem. E ela abraçou esse homem lá. Ele tem essa cultura. Deu o ósculo santo. E o homem sabe. Quando viu, sabia com quem estava ali. A filha do homem que ele tinha matado. Aí ele viu que o amor do cristão é verdadeiro. Que o cristianismo era real. Como é que essa mulher vai me abraçar? Ela sabe que eu matei o pai dela. Mas não é abração com fingimento, não. Por causa da vida de Deus está em nós. Pastor Jéssica, é muito difícil. É, irmão. Nós somos provados um pouquinho ainda. Nós vamos ter muitas provas na vida se somos ou não do Senhor. Nós somos provados. Assim como um rapaz pode ser provado numa mulher, um homem. Que vai ser uma pessoa muito bonita. E você diz, não por causa do que você é de Jesus. É muito bom. É olhar na palavra de Deus. Nós temos que ver. Senão estão brincando de evangelho. Eu não estou ensinando você. Pastor Jaime, eu vim aqui. Está certo, eu vou orar daqui a pouco. Se for as pastor lendo, ele ora forte. Ele vai orar comigo também. Você pode ter certeza. O pastor Elvis está lá. Estava no documentação da Inglaterra. Ele vai orar. Ele ora forte também. Nós vamos orar aqui para mandar o mal embora. Mas vai ser uma oração forte. Mas eu estou lhe dando a vida de Deus. Para você levar a vida de Deus para casa. Para você viver a vida de Deus. É necessário que você viva a vida de Deus. Mas, volta aqui agora. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em quê? Misericórdia. E nós somos pobres. Nós somos pobres de misericórdia. Podemos até com o bolso cheio. Não é o meu caso. Não sei se é o seu também. Entenda bem? Pode ser que o bolso não esteja cheio. Entenda? Mas nós somos riquíssimos em misericórdia. Porque Deus está conosco. E a ver... Não é errado ter o bolso cheio, não. Dinheiro limpo, não é? Foi ganho com o trabalho das suas mãos. Com a sabedoria que Deus lhe dá. Não é errado ter prospese. Pelo contrário. Eu tenho orado para Deus levantar colunas na casa dele. Colunas. Pessoas que vão fazer a diferença. Porque a igreja precisa. Mas sem desprovidos de avareza. Desprovidos de vaidade. Então, você tem que olhar para isso aqui. Será que? Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Pelo seu muito amor que nos amou. É esse amor, então, que você vai amar a cunhada. Lembra da cunhada? Não é? Ou do cunhado que te deu um calote. É o irmão da sua esposa. Passou dizendo, o cara é 7-1 legal. Mas você vai ter que amá-lo. Porque você quer aquele grande. Você quer que a vida de Deus... Quando a vida de Deus entrar nele, assim como o outro não aguenta sentir o cheio do álcool, ele não vai aguentar mais as trapazes. Ele vai ter até vergonha das trapazes que ele fez. E vai até tentar fazer como fez o Zaqueu. Senhor, eu vou instituir quatro vezes aqui. O Deus falou, eu não quero mais. Porque a vida de Deus entra. Quando a vida de Deus entra, o comportamento é diferente. O comportamento é diferente. Nós precisamos ver se a vida de Deus está entrando em nós. Ou se queremos apenas a bênção de Deus. Não. Nós queremos essa comunhão. Quer dizer, a vida de Deus vai entrar em nós. A vida de Deus vai se manifestar em nós. Ele é riquíssimo. Pregador, ele é riquíssimo. Aqui tem muita coisa, pregador. Tem muita coisa. Entende? Pode ir buscar que ele vai te dar. Mais ainda ele vai dizer para nós. Estando nós ainda... Olha só, hein? Mortos em nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça social. Porque nós, quando conhecemos, era assim. Nós começamos a ter mudanças nas nossas atitudes. Mudança nos nossos comportamentos. Que era a vida de Deus entrando. Às vezes, nem pela nossa fé. Pela fé dos outros. Que estavam nos cercando com a oração. Você começou a sentir... Não quero mais sentir a bebida. Você não sentia mais alegria. Você ouvia já um palavrão que não machucava o seu ouvido. É a vida de Deus que está entrando. É assim. E é assim que nós temos que cercar a nossa família. Com a vida de Deus. E a vida é com a oração. Ele é de Jesus. Com a sua confissão. Andamos por fé e não por vista. Lembra? Eu não posso olhar sem os olhos de Deus. Então, você começa a declarar. Meu filho é de Jesus. Daqui a pouco, você está chamando a existência. Daqui a pouco, filho. Mãe, eu estava hoje em um lugar. Me senti mal naquele lugar. É Deus está trabalhando. Aí, você vê. O filho casado. Que você sabe que tinha outro caso. E daqui a pouco, a Nora chega. Engraçado. Saiu não no sábado. Ficou aqui. Brincou com as crianças. Depois foi dormir. Depois disse que me amava. Oh, glória a Deus. A vida de Deus está entrando. É isso que... Mas nós não cercamos com o pessimismo. Não andamos por fé. Queremos ver primeiro para crer. Somos Tomé. Não. Vamos crer que a vida de Deus está entrando. Como é que ela vai entrar? Eu vou cercando com fé. Vou cercando o coração à minha família. Vou cercando com declarações. Não muito mais do que positivas. De fé. Chamando a existência. Meu marido é de Jesus. Minha mulher é de Jesus. Entenda. Veja o que a mulher falou. Eu quero um homem que agrada a Deus. Deus, eu quero que a gente agrade. Ele vai. A vida vai entrar. Nós temos que estudar mais isso aqui. A vida de Deus está entrando. Aí vamos terminar, pessoal. Ele diz assim. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Glória a Deus. E nos fez assentar. Olha para mim. Nos lugares celestiais em Cristo. Aí nós vamos começar a ter uma vida diferente. A família também. Já vai ser participante. É tu e a tua casa. Por isso que muita gente da família começa. Mas aí você fica sempre com a opção negativa. Você não crê que Deus está contigo. Você quer dizer, você está olhando sem a luz de Deus. Você está olhando sem a palavra. E vê. Meu Deus. Quando eu olhei. Aquela estava morta. Meu Deus. Eu fui dar de mamar para ele. Que desespero. Mas eu levei na luz. Espera aí. Esse aqui não é meu filho. É a mesma coisa. Espera aí. Esse aqui não é a família que eu estou pedindo para Deus. Não. Você perdeu. A minha família agora é de Jesus. Lembrando sempre de Romanos 4,17. Que a fé chama a existência. As coisas que não são como se já fossem. Então você começa a chamar a existência. Aquilo que ainda não existe. Quer dizer. Aquilo que você não está vendo ainda. Mas você chama. Porque a Bíblia diz. A fé vem por ouvir. Eu vi pela palavra. Meu filho é herança do Senhor. Meu marido é santificado. Eu e minha casa serviríamos ao Senhor. É como a sua cura divina. Eu fui curado. Eu amo só dessa doença. Em nome de Jesus. É que o missionário falou. Deus cura pela fé. Pela ciência. Ele dá o médico certo. Dá o remédio certo. Lembra do irmão diabético? Perdeu a visão. Ficou cego. Aí ele disse. Jesus. Eu não estou com fé ainda. Me dá um médico para dar tarde. Me deu uma médica. A médica mudou o medicamento dele. Mudou a alimentação. A glicose se estabeleceu. Ele voltou a enxergar. Verdade. E tem casos que às vezes é outro. Então. O outro é até pela natureza. Eu falei de um rapaz. Que ele dava tipo se fosse epilepsia. Mas não. Ele convulsionava. Mexia no cérebro dele. Eu não vou nem falar o alimento. Senão pensa que é para você também. Era o caso dele. Ele foi no momento de alergia. Lá ele mostrou. Que ele tinha alergia a um certo alimento. Tirou aquele alimento. Acabou. Ele nunca mais. Quer dizer. Pelo alimento. Tem gente que é pelo clima. Vai para o litoral. A expressão volta ao normal. Não é verdade? E assim por dia. Mas porque o diabo não cura ninguém. Isso sempre é Deus operando. Voltando para a palavra. Meu irmão. E voltando ao início. E vos vivicou. Junta. Estando vós mortos. Ainda ofensas e pecados. É isso que Deus está falando na nossa família. E vai fazer agora. Amém?